Boa tarde, YouTube. Aqui quem fala é o Zan, trazendo mais um vídeo de TF2. Hoje jogando com a minha classe favorita, Engineer, só que o set combate dele. Gunslinger, pistolinha... Oi, Spy! É, levou. Eu acho que esse cara também é Spy. Não, ele não é Spy. Então, Shotgun normal, pistola normal e a Gunslinger pra deixar esses negócios irritantes. A Mini Sentry tem um tiro 75% mais rápido que... Oh, já destruíram. 75% mais rápido que uma Sentry nível 1. Só que causa uns 50% menos de dano. Geralmente compensa. Nossa, não tô fazendo nada nessa partida. É isso. Oh. Opa. Melhor fugir porque... Soldiers são fortes pra caramba. Uff. Me pegou por trás. Wow. Haha, vingança. E um Spy sapeou minha Sentry. Maldito seja a Lady com Todd. Oh. Oh, Spy! Espero que seja a Lady com Todd. Ah, é Lady com Todd. Alerta. O ponto de controle está sendo contestado. Oh, tomei um missão na cara. Vem cá Peguei por pouco O problema desse loadout é que ele é meio fraco Tem que depender da mini sentry muito Pra causar algum estrago Mas o bom é que é sete irritante, cara Você irrita o cara Simples assim É só aparecer uma mini sentry que o cara Começa a ficar fulgando Acho que dá tempo E tem um scout Um chapérezinho de papai noel Oh, quase que eu acerto Oh, foi o scout E o scout vai fugir Nossa, foi fácil Foi até que bem fácil Ainda vamos nós de novo Tá bem equilibrado até Três contra três Vamos tentar controlar aqui Primeiro Ah Se ferrou Mas tem um spyro Tem um pyro aqui Que é Vamos capturar aqui Tem um sniper ali Espero que ele não me dê headshot Seria bem triste Seria bem triste se ele me desse headshot Não é um spy Pelo menos não é um spy inimigo Vamos levar esse negócio Com a cobertura daquele spy E aquele spyro Não, aquele spyro no sumo Nossa, nosso time tá muito agressivo demais Nossa, muito agressivo demais Que beleza de português É só tá de férias Que português Morre Tipo, que nem aquele cara E... um pyro? Oh, droga Não sei como eu errei aqueles E aquele cara acha que vai dar o tiro O tiro vai rebater na placa, cara Vamos tentar outra Centro Oh Eita, ele também tá apelando pra mim Centro Legal Vem cá, filhão Ah Ah, eu não acredito Nossa Doze de HP Aê Não acredito Que aquele cara Sobreviveu Com doze de HP É muito pouco Viu, mini sentry é chata pra caramba Oh, droga E um arqueiro E um arqueiro matou E um arqueiro matou minha sentry Quem diria Tamo no último minuto dessa fase Facinho até E... eu tô me dando mal, né? Oh, heavy, heavy Vai sentry, atrapalha eles Alert, alerta, o ponto de controle está sendo contestado Uff, tô vendo um body shot Sniper são o temor da minha vida E... dez segundos Nossa, faltando... Vai lá, vai lá time Uff, que droga Ah, moleque Vamos capturar o ponto Uff Au Outro body shot Vai lá, pairo valente Pairo valente E... capturamos 3, 2, 1 Uh, que por pouco E... Vem cá, pai E com essa vitória Acho que isso termina o vídeo Obrigado por assistirem E a gente se vê No próximo vídeo, claro Ou... Sei lá Eu posso morrer na hora Até mais